A cidade é contigo, tô apenas A cidade é contigo, tô apenas É nós os russa Humanos Pra e russa Aquas pessoas estão É tablets Que ele dorme com Deus Que ele dorme com Deus Que o Pai do Porto Que ele dorme com Deus Amã, wow, oh, oh Não tivermos toques nem mittêm Amã, wow, oh Qual é o risco Amã o me reforce Amã é tê Para mim, olha que pleasure Pa' que me deter Que murada Eu te curco De nada É quem ela organise Amã o notamment É que soa o me soda É que soa o구민 Boa lipaca no Pungô E saluta do tapete traho no Pungô E saluta do tapete traho no Pungô Eu gwe já continue Dr. Peneime Plue pilgrim Johann Hasim Seu Rússi na Rágon, pra ver o grande a Rússi na Rágon é go Bicho da Rágon, o palá, a pude ver o pé que o Kudará go Pape que o Kudará no Jóelon, o Salud a Rússi na Rágon Seu Salud a Rússi na Rágon, o Salud a Rússi na Rágon Seu Salud a Rússi na Rágon, o Salud a Rússi na Rágon Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, Emanuel, Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, Emanuel, Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, Emanuel... Emanuel, Emanuel... Emanuel, Emanuel, Emanuel... Emanuel, Emanuel... Emanuel, Emanuel, Emanuel... Emanuel, Emanuel... Emanuel, Emanuel, Emanuel... Emanuel, Emanuel, Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Emanuel, 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 Emanuel... Eu não posso falar como você recomia o nome do artigo Eu vou deslumar a chamar desilver Eu não posso falar como você語am Eu acredito que você desafia o nome do artigo Eu não posso falar como você fala quanto você ganha Ele não vai querer passar Cato de propósito de eu Ele não vai querer passar Música 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 Música